Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Sombrio Iceberg de Pocoyo, com a participação de Raiderzola64 Bom, é lá do canal do João Tu, como eu falei pra vocês, ele é um dos ADMs aqui do canal O cara tá subindo pra caramba aqui no YouTube, tá bom para um caramba Inclusive, eu quero deixar os parabéns aí, cara, porque você com poucos vídeos tá conseguindo chegar aí nos seus objetivos Eu já vi que você já tá até monetizando Queria falar isso publicamente aí, te dar uns parabéns Porque, mano, realmente seus vídeos tão muito da hora Mas só que Pocoyo, como eu falei pra vocês, e agora eu vou falar pra galera aqui Não é um desenho que eu assisti na minha infância Até porque eu acho que quando passou, acho que era em 2008, se eu não me engano, é que você falou Pra mim, eu acho que foi em 2008 Em 2008 eu já tava trabalhando pra um cacete fora Eu nem sonhava em ter nada aqui no YouTube, tá ligado? Então, esse daí pra mim passou e eu não vi, tá ligado? Então, eu vou acompanhar esse iceberg aí pra poder entender como é esse desenho E também a coisa sombria que tem dele Pelo menos pelo que eu vi aqui na Thumbnail Me pareceu ser um desenho até bobinho, né? Pelo formato dele, mas, né? Tem desenhos bobinhos, né? Que muitas das vezes tem ali realmente uma coisa sombria para um gará Então, só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto Para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Pocoyo é uma série infantil espanhola britânica criada por David Cantola, Guilherme Garcia e Luiz Galego E estreado em 2005, contendo 4 temporadas e 112 episódios No desenho, Pocoyo vive em diversas aventuras com seus amigos Pato e Ellie Faz o Ellie! Enfim, no vídeo de hoje nós vamos explorar este Icebag do Pocoyo Feito pelo usuário no Reddit E agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Bora! Ih, rapaz, os... E o Icebag, Pocoyo! Ih, rapaz... Vamos lá! A superfície Nossa Desde o começo da série, o Pocoyo não é muito de falar Ele só repete umas palavras E foi por isso que muitos teorizaram que Pocoyo é autista Por ele não falar muito Mas até agora não conseguimos explicações dos criadores Se ele realmente é autista Então ficou por isso mesmo Se for assim, então os teletubbies são mais autistas ainda Porque ele só falava o que aquele narrador falava Ah, olha só, o sol Aí ele olhava Ah, o sol Que coisa horrorosa, aquela merda Cara, eu odiava aquilo Puta merda Enfim, vamos voltar aqui Aí, aí Criado em 14 de fevereiro de 2011 O canal do YouTube oficial do Pocoyo Conta atualmente com 4 milhões de inscritos E 3 transmissões ao vivo acontecendo ao mesmo tempo Pô Caraca 2011 eu tava casando Pocoyo Nostalgia é um vídeo publicado em 19 de março de 2017 Esse vídeo contém uma música Que eu não posso colocar aqui Porque Eu entendo mais ou menos como é que é isso Mais ou menos, perfeitamente Mas enfim A música que fica tocando É essa que tá na tela Seguindo também de vários clipes de episódios do Pocoyo E eu tava vendo esse vídeo agora E ele até que me deu uma nostalgia agora O Pato é um adulto Bem, isso tá meio que na cara Porque já teve vários momentos em que o Pato age como um adulto Um claro exemplo é o Pocoyo chamar o Pato pra brincar E ele muitas das vezes ele não querer Mas o Pocoyo acaba assistindo ele e tal E também tem aquele episódio onde o Pato quer dormir em paz Mas o Pocoyo não deixa Tem outro onde o Pato ele não queria se sujar de lama E o Pocoyo acaba o sujando sem querer Tem vários momentos onde o Pato é representado como um adulto O Pato é como se fosse o Lula Molusco da história pra se dizer Porque a característica deles é muito parecida Apesar de um ser um polvo e o outro um pato Dá pra ver na expressão facial O Pocoyo primeiramente teve origem britânica Só que a partir da terceira temporada O seu país de origem foi comandada pela Espanha Ou seja, o Pocoyo é metade britânico e metade espanhol O alien raivoso é um pequeno alienígena verde malvado que tem antenas vermelhas E essa teoria dele ser de outro planeta é comprovada nesse vídeo Onde o alien raivoso é de outro planeta e pegou sua nave para ir ao mundo do Pocoyo Tá, até aí tudo bem Foi só pra poder amaciar Águas médias Vamos lá Para começar esse tópico do Icebag Eu decidi chamar aqui comigo Um amigo que assistia Pocoyo na infância E ele é o Raide Zola Valeu aí por participar, Raide Zola E não se esqueça de ver o canal dele que vai estar na descrição, tá bom? Enfim, bora pro vídeo Vai, Raide O narrador Se você já viu o Pocoyo, você sabe que tem um narrador que fala com ele E na versão brasileira ele é dublado pelo Ricardo Fábio Na versão britânica ele é dublado pelo Stephen Frye E quem deu a voz a ele na versão espanhola foi o José Maria del Rio Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Pode algum de vocês dizer o Pocoyo o que é isso? É essa aqui! Alguém pode dizer-lhe a Pocoyo o que é isso? É uma chave! É uma chave! Tchau! Um viva para... Essa é a frase que é dita nos finais dos episódios de Pocoyo Tipo Um viva para o Pocoyo E um viva para o Mr. B Daí depois o narrador fala Tchau tchau Até breve Então assim Encerrando o episódio Tá Ok Nick Jr Em 2011 Pocoyo começou a estrear no Nick Jr Com uma abertura diferente No meu caso eu assistia Pocoyo na TV Cultura Porém Pelo que parece O Nick Jr não está mais exibindo o desenho Já que eu encontrei aqui vários abaixo-assinados Para o Pocoyo voltar a estrear no Nick Jr Nossa É aquele tipo de desenho Que mesmo sendo bobinho Quem assistiu na época que era criança Então de fato Meio que causa nostalgia Pelo menos assim Para mim talvez não causaria Porque eu já era um adulto Já estava trabalhando Como eu falei para vocês Em 2008 eu estava trabalhando Eu estava saindo de um para ir para outro Se eu não me engano Deixa eu ver É esse mesmo? Não, não Em 2008 eu estava ingressando no emprego Que eu fiquei nesses 5 anos Mais ou menos Quase 5 anos pelo menos Aí depois já saí desse Para trabalhar como vigilante Como eu estou trabalhando até hoje Inclusive Ou seja Foi de 2008 Que lançou esse Pocoyo Em 2011 que veio para o Brasil Não sei se eu entendi certo Nessa parte Ou se eu entendi errado Em 2011 foi quando eu casei Com a minha esposa Então ou seja Estava acontecendo muita coisa na minha vida Que eu quase não estava vendo mais desenho Tá ligado? Então Enfim Coisas da vida Enfim Acontece Mas Enfim Para quem realmente É mais novo Tipo nasceu no ano 2000 Vamos botar ano 2000 Sei lá Ano 2001 2002 talvez Então realmente Pode sentir alguma coisa Para esse desenho aí Então Enfim Nina e Roberto São dois personagens novos No mundo de Pocoyo Quando a 4ª temporada Foi estreada em 2016 Teve o episódio Pocoyo conhece a Nina O episódio começa com o pato Regando suas flores Até que Algo acontece E o pato incomodado Ele foi ver O que o estava incomodando E era uma pequena garotinha Nisso O pato ficou com medo E foi atrás do Pocoyo Com esse efeito sonoro Intancável E é nesse momento Que é apresentado Esses dois personagens Desde então Eles começaram a aparecer Mais no desenho Nos episódios seguintes Legal Cavalo Esse é um episódio Onde o Pocoyo Estava vendo um livro E ele acaba vendo Um animal Que chama bastante Sua atenção Um cavalo E ele gosta tanto Desse animal Podia arrancar A cabeça da Ellie Para pedir o cavalo E ele fica direto Falando Cavalo 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 Toda hora Bem, pelo menos Ele não deu uma de carlinhos Que queria dar a bunda Para vários cavalos Enfim Ele implora tanto Por um cavalo Que ele faz até A Ellie chorar Acho que passou Um pouquinho do ponto De qualquer forma O episódio acaba Com um final feliz Onde o Pocoyo Anda num cavalo Feito por um pato E a Ellie Daí, aí O bico de pato O bico do pato Basicamente O ajuda Em algumas ocasiões Tipo Ele pode rotacionar O seu bico Para poder voar E É só isso Mano Chupeta Nos primeiros episódios Do desenho O Pocoyo Usava uma chupeta amarela Quando o episódio Iniciava O Pocoyo Sempre andava Com a chupeta Daí Quando o narrador Dá um oi Pro Pocoyo Ele escondia a chupeta E respondia o narrador Com o passar dos episódios A chupeta nunca mais Foi mencionada É porque ele foi crescendo Então meio que indica Que o personagem Estava crescendo A uns poucos Eu acho que é isso Que talvez queriam dizer Não sei Só estou filosofando Aqui a respeito da chupeta De um personagem Digital É As profundezas É rapaz Episódio piloto Episódio piloto Episódio piloto Episódio piloto Episódio piloto Pocoyo e Ducky Falou isso Para um personagem Que não falou Em um momento Do piloto O piloto Que você acabou De ver Foi lançado Em 2003 E Mano Olha como era O layout Dos personagens A L tinha dentes O pato Era bem mais fino Que meu pa... E o Pocoyo É... Não mudou Quase nada Só a roupa Que era para ser Uma blusa azul E ele tinha Uma chupeta também Agora Se a gente pegar O segundo piloto Podemos ver Que muita coisa Mudou com Episódio piloto Para o segundo E a única coisa Que me assustou Nesse segundo piloto É o fato Do Pocoyo Não possui boca Não tem boca Tem um cuiririm Que não tem nariz E o Pocoyo Não tem boca Aí daqui a pouco Vamos criar um personagem Que não tem olho Será que tem um personagem Ah não O Gojo não vale não O Gojo não vale não Título dos episódios Eu e o João Sinceramente Não entendemos O porquê Isso tá aqui Será que o cara Que colocou isso Nas profundezas Acho que os títulos Do episódio Pocoyo Contém alguma mensagem Subliminar Bem Isso a gente não sabe Então vamos jogar Na responsabilidade Do nosso público Para descobrir Mandem aí nos comentários Opa Quê? Público para descobrir Mandem aí nos Comil Que pariu mano Sempre querem essas merda Nos comentários Milkshake Por incrível que pareça O milkshake Não é só o nome De uma bebida Tem um canal de TV Que se chama Milkshake Inclusive É nesse mesmo canal Que passa Peppa Pig Sim A mesma que eu fiz O Ice Bag Em 2005 Quando Pocoyo Foi estreado Ele foi anunciado Em diversos canais infantis Inclusive o milkshake Enfim A única coisa Que eu consegui achar A respeito disso É um comercial de 2008 Onde teve vários clipes de episódios do Pocoyo Onde teve vários clipes de episódios do Pocoyo nesse comercial Como ele faz Como ele faz para animar o personagem Mano Gente Na quarta temporada do Pocoyo Eles mudaram a abertura Para um visual 2D Como se não bastasse o tanto de abertura Que esse desenho tem Enfim Enfim Vamos para o próximo Deu hein No dia 24 de maio de 2019 Foi estreado o primeiro filme do Pocoyo No filme Pocoyo E seus amigos Se tornam super heróis Para derrotar o Arlen raivoso E no final O narrador chama essa linda equipe de A Liga dos Extraordinários Super Amigos Liga dos Extraordinários Super Amigos Que suspeito Onde será que eu já vi esse nome hein Ih rapaz Desde que a Nina apareceu pela primeira vez Ela sempre mostrou gostar de plantas E da natureza E eu acho que é por isso Que ela usa uma blusa verde Para representar as cores das plantas E a natureza em geral Deveria pintar o cabelo de verde também Chega o Felipe Neto Vamos A fundura Vamos falar melhor A fundura Nossa Pois é a maioria Cacetilejo 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 Nascido em 1964 Em Madrid Na Espanha José Maria Castilejo Foi um homem de sucesso Foi um homem de sucesso e fundador da empresa do Pocoyo A Zinca Quando em 2006 o Pocoyo começou a fazer um sucesso estrondoso Em 2009 a Zinca estava cotada na bolsa E valia 40 milhões de euros Acabou de mudou Agora Espera aí Essa voz é de quem? Agora do Raider ou do João? Parece que mudou O que é isso? Botou fio para ele A crise financeira De juiz cheio A empresa E Castilejo Teve que pedir um empréstimo De 16 milhões A Caja Madrid E aceitar como sócio Só isso Só isso Até recebemos ameaças de morte E ela certamente pensou Como muitas pessoas Que o culpado era eu Mas o nosso relacionamento é bom Vejo os meus filhos em nossa casa em Aravaca Onde moram com a mãe E até quando ela viaja Eu posso ficar por lá E como se não bastasse perder seu emprego Seu sócio E sua esposa As coisas vão piorando cada vez mais Vivendo na rua Ele ainda teve que pagar uma dívida De 20 milhões de euros O que eu senti? Ninguém está pronto pra isso Mas Não desisti Tenho forças pra pensar nos meus seis filhos Disse Castilejo E desde então Nunca mais tivemos notícias de seu paradeiro Rapaz Nossa Esse não tinha televisão Tweets do Pocoyo e Nina do Dia dos Namorados Em fevereiro de 2018 Teve várias publicações do Dia dos Namorados Na página do Quer dizer Ex-Burger do Pocoyo E na conta é espanhol Acho que é por isso que teve vários fãs shippando E se a piada do Ex-Burger foi ruim Tá? Não Então O Raider está falando muita besteira Então Vamos para o próximo Então tá, né? O que você está dizendo? Acho que é por conta do pato se esticar muito Que teve essa teoria de não ter ossos Enfim É Pocoyo Nada tem sentido nesse desenho Em que desenho tem sentido Algumas leis da física? Nenhum Pelo menos os que eu conheço Vamos lá A lagarta é insana Talvez porque em um episódio do Pocoyo Invenções Malucas Quando Pocoyo pede pra lagarta apertar o botão No momento certo ela só É Bem pelo que eu consegui entender Ela troca de humor Basicamente Caraca, mano Parece eu Vontalha O Pocoyo não tem sobrancelhas Deve ser por isso que ele bota a torre Desde o piloto de AK Nunca vimos as sobrancelhas do Pocoyo E o que ajuda na expressão dos olhos É o seu chapéu que distorce Quando o Pocoyo faz a expressão Tipo De raiva De nojo Entre outros E Rapaz A Obscuridade E Rapaz Vamos lá Pocoyo sem chapéu E aí me perguntar se ele tira chapéu Em algum momento Por falar em chapéu A pergunta que mais intriga os fãs de Pocoyo é Como é o Pocoyo sem chapéu Porque em todos os episódios de Pocoyo Nunca vimos ele sem o chapéu E isso levou muita gente a crer que o Pocoyo Era calvo Por isso ele nunca tirou esse chapéu E essa é a imagem proibida em 195 países Feito por um fã de como é o Pocoyo sem chapéu E levaram muito a sério isso Que teorizaram até que o Pocoyo tem câncer irmão Em los peores casos Se dice que Pocoyo Puede tener Cáncer Cáncer Olha que ponto chegou essa teoria Meu pai Caraca A criança Ele é praticamente uma criança ali Representando uma criança Tipo Não sei se da idade do meu filho Ou talvez um pouco mais novo Então É natural Às vezes até uma criança Talvez não ter tanto cabelo Tem criança da idade do meu filho Um pouquinho mais novo Que Não tem tanto cabelo Tá ligado E vai crescendo aos poucos depois E o meu filho por exemplo Já nasceu cabelo daço Tá ligado Então Tem essa parada também Mas Se não tirar o chapéu Almeida Se o criador do Pocoyo Não tirar o chapéuzinho dele Pra gente saber como é que é Então É só especulação É verdade Acho que Essa teoria da Nina Ser uma espiã É o jeito que ela apareceu Pela primeira vez Ela estava brincando Com sua jorninha Até o pato Molhar ela Eu não sei se Essa teoria que eu vou falar Faz parte dessa camada Mas Será que a Nina Nas terceiras temporadas Do Pocoyo Encontrou o mundo dele Por acaso E nas plantas Ela observava o Pocoyo E seus amigos Até a quarta temporada Não sei Se eu estiver errado Mande aí nos comentários Ah mas ela parece ser Até a idade Do Pocoyo Ou não Sei lá Enfim Mesmo assim Uma criança ainda A não ser que vai falar Que é uma criança De quatro mil anos Estilo Elizabeth Nonato Se não pausar aí O Void branco O lugar onde o Pocoyo E seus amigos vivem É literalmente No meio do nada É que nem o Coragem Só que ao invés de uma casa No meio do nada É literalmente Um fundo branco Será que os criadores Estavam sem ideia Pro fundo daí Eles colocaram Um fundo branco Só vai saber né Eu acho que era Sem ideia mesmo E preguiça De fazer algum cenário Pra ter menos trabalho Faguchi Mais conhecida como A nave do Pocoyo Basicamente o nome Já diz tudo É a nave Não mas aquele pingo também Aquele do pinguim também Embora Não ia dar a entender Que ele tava no asco Mas eu acho que É Tinha muita Muita cena em branco também Não tinha Ou não Ah não na verdade não Não é porque Como era lá no asco Lá então é Mais neve e tal Aí morava De um iglu Então automaticamente É meio branco Mas tinha uns detalhes Ali que dava pra ver Que ele tava dando De um igluzinho né Então é Não esquece o que eu ia falar Nave do Pocoyo Onde o Pocoyo E seus amigos Usam para viajar Pro espaço Agora tem um tópico Que eu simplesmente Não entendi Enquanto eu estava Escrevendo isso Os mísseis do Roberto Eu nem achar Na internet Consegui achar Os mísseis do Roberto Ahn Como assim não É muito peido No episódio Alien raivoso O Alien tem vários planos Pra conquistar O mundo de Pocoyo Mas acaba falhando De qualquer forma Sendo assim No final do episódio A lagarta dá um beijo nele E ele fica bonzinho O mesmo acontece Com o episódio Alien raivoso Ataca novamente Bem não deu pra ver Se ele de fato Gosta da lagarta Porque nos próximos episódios Ele volta a ficar Do mal novamente Então talvez Sei lá Talvez seja uma ideia De um episódio só Ou dois E depois eles não seguiram Em frente com essa ideia Então tá né Bom então seria uma desculpa Opa A partir dessa camada As teorias começam A ficar mais sérias E pesadas Então se você Se traumatiza Facilmente Recomendo Pular Essa parte Do vídeo Você foi avisado Ih rapaz Vamos lá Aqui é gente negão Rapaz Vou até o final Nos vídeos Não interessa Qual foi Meu irmão Escuridão Abissal Ih rapaz Vamos ver Essa escuridão Abissal A Ellie é O que? Esquizofrênica? Essa teoria Não faz o maior sentido Tipo Tem poucos momentos Em que a Ellie se irrita E olha uma coisa No Icebag Postado no canal Da Maria Salva Ela cita a teoria Do pato Ser esquizofrênico Porque Com o passar da temporada O pato Começou a ficar um pouco Perfeicionista Digamos assim Porque Ele sempre tem Ataque de pânico Quando tem a limpeza E a perfeição Ele passou disso Pra isso Nossa Gente Gente Isso sou eu Depois que chego do trabalho É Parece que o pato Está um pouco estressado Um pouco? Ah tá Se tudo que eu estiver falando aqui Estiver tudo errado É porque eu sou a pior pessoa Pra falar desse tipo de transtorno Então tá Okuyo É nina Era uma vez Essa cena Que acabou gerando Isso daqui Oxi Caralho Meu irmão Não dá pra entender Mano O narrador É um deus Oxi Bem Essa teoria É facilmente Desmentida Com essa cena Aqui Oh my Ele é só o Senhor Pelo menos Deu pra entender Que o narrador Não é deus E sim Que eles soubessem Que estão em um programa infantil Quebrar a quarta parede Outras palavras A nina é uma referência De anime De acordo com o site Fandom do Pocoyo A nina possivelmente É japonesa Porque tem alguns episódios Onde ela faz Caretas características De anime E a língua que ela fala Um pouco do japonês Pro jargão O jargão pra quem não sabe É a mesma coisa que gíria Enfim Se ela é uma referência De anime ou não Não tem nada Que aponte isso Mas provavelmente Ela é japonesa mesmo No problemo Ih rapaz Seja membro Ah tá Ué Por que que tá escrito Seja membro Nas camadas Ah É É porque eu abri O meu Seja membro Melhor jeito de começar O anúncio O seja membro Serve pra você Que quer ajudar O meu canal De uma forma especial No primeiro nível Tem a Peppa Pig Que o valor é de Três reais Com isso Você ganhará selos Emojis E o seu nome irá aparecer Nos finais dos vídeos Olha só que tal Olha 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 Bravo brabo Ele vai além Você terá acesso A posts exclusivos Do meu canal Vídeos exclusivos E até acompanhar Ainda mais os vídeos Que tô produzindo Então se você quiser Torne-se membro Que isso vai ajudar Bastante o canal Agora vamos pro vídeo Vamos que vamos Ih mais chuva Ih rapaz Ô voz Bora aí Você deve ser brabo hein O show é uma viagem de droga Eu acho que que eu Quem O que Onde Como Quando E por que Acho que é aquelas teorias Pra deixar o desenho Mais macabro E pra resposta Dessa camada Eu só digo uma coisa Não Só Não Por favor Nada a ver Eu concordaria Se fosse falando Apenas um show Porque realmente Aquilo dali Meu irmão Faz alusão A muita Coisa adulta Mas É uma animação Meio que adulta Então Fazeria sentido Eu falei errado O que eu quis falar Tá ligado Eu sei que não é fazeria Mas enfim Eu tenho que explicar Porque tem gente que vem Ele falou errado Ele é muito burro Retardado A Sonekita é uma pássara preguiçosa Ela só sabe dormir E essa teoria de ela ter marido Vem do episódio A surpresa da Sonekita Onde a mesma Tá esperando seu filho nascer O soninho E seu marido Nunca foi mencionado Em nenhum episódio De Pocoyo Mas pelo menos No facebook Do Pocoyo Foi revelada A idade da Sonekita Ela tem 41 anos E o filho dela Infelizmente Teve seu pai aí Mais um dos que foi Comprar cigarro E nunca mais voltou Ih rapaz Todo mundo é alienígena Barra criaturas desconhecidas De onde tiraram isso? Eu sei que tem o fato Do Pato e a Ellie Fazerem um monte de coisa Que os patos E os elefantes Da vida real Não poderiam Mas Como eu falei É Pocoyo Nada tem sentido Se for assim O Pato Donald O Papa Lego O Pernalonga O Pato Olino E toda a turma Dos lunitunes Eles estão sendo tudo alienígena Porque eles fazem coisa Que os animais do nosso mundo Não fazem É sério que levantaram Essa questão? Devianarte Por mais que seja O lugar para publicar Seus desenhos Obviamente Ele tem seu lado Obscuro Por algum motivo Por algum motivo O Bumbum Não deve a arte De desenhar personagens De uma série infantil Amarrados com uma corda Ou com uma fita É E o Pocoyo Não conseguiu escapar Dessas farnates Literalmente O que eu fiz da minha vida Falando disso Mano Não faço ideia Só vamos sair desse top Pelo amor de Deus Como assim Bicho O México É considerado um palavrão Pelo fato de significar Que é comportar-se Sem respeito E sem medida E pelo fato Do Pocoyo Ter sido dublado Na Espanha Possivelmente Eles não tem nenhum problema De usar essa palavra lá Então É só mais um caso De aquisição linguística O buraco negro É um episódio Da quarta temporada Bem interessante A história começa Com Pocoyo Pato e Ellie Jogando bolinhas de gude Quando o buraco Que estavam brincando Era na verdade Um buraco negro E eles tiveram A brilhante ideia De jogar tudo Que eles tinham Pra dentro Do buraco negro E ele fica Tão grande Mas tão grande Que começa a sugar O mundo do Pocoyo Só que aí Eles tentam Tirar a Ellie Dali Mas acabaram Sendo engolidos Também Oxi Eita Nada Escapa De um buraco negro Ele só tava com fome Foi aí Que eles chegaram Ao mundo Onde todas as cores Estão invertidas Que se usar Um efeito De inverter as cores Só os olhos Do pato Que ficam vermelhos O que? O pato estava drogado Nesse mundo No entanto Eles acharam A bolinha de gude Do Pocoyo E eles acabaram Indo para vários mundos Até chegar No seu mundo normal E todo mundo Começa a dançar No final Até rimou Bem Eu diria que Esse é o episódio Mais interessante Da série Porque Eles se misturam Com vários mundos Diferentes Eu até agora Não vi nada pesado Mas tudo bem Pocoyo acontece na vida Após a morte A teoria sugere Que o Pocoyo Está morto E que seu mundo Na verdade É o céu Onde é a vida Após a morte E isso explicaria O fundo ser branco E tals Mas Essa teoria Não está bem Caminhada assim Porque Tem aquela cena Que eu falei antes Então Eu imagino Que Pocoyo Seja uma criança Alegre Que brinca Com seus amigos E que sabe Que está em um Programa infantil Então tá É mais isso É vídeo De clickbait O Pocoyo Ultimamente Não anda Com muitas views E com isso O canal do Pocoyo Adaptou Para fazer as Thumbs De clickbait Como por exemplo Essa Onde na thumb O pato está Na prisão Quando na verdade Não tem nenhum Episódio Que fala desse tema Então tá Clickbait É vida Para quem quer Ganhar a vida Desonestamente Abismo 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 A boneca Não está viva No episódio O detetive Pocoyo Quando a Ellie Guarda o seu Piquenique Ela guarda Sua boneca Também Só que Quando ela Abre de volta A boneca Não está lá No final A boneca Estava na mochila Da Ellie Esse tempo todo Agora Eu lhe pergunto Será que a boneca Conseguiu se Teletransportar Sozinha Para a mochila Da Ellie Porque Nós vimos bem Que ela guarda A boneca No pano E ela Aparecer na mochila Da Ellie É algo Inesperado O que a boneca Fez para ir A mochila Da Ellie Sozinha Se vocês acham Que dormir É a mesma coisa Que morte Vocês estão Muito enganados Por mais Por mais Por mais O jogo O jogo O jogo do silêncio O próprio Pocoyo Pato E Ellie Fazem uma brincadeira Com o narrador Eles até entregam Um troféu Para o narrador Mano O barranco O barranco Essa camada é nova Preso no purgatório O narrador britânico É Deus E os amigos Animais de Pocoyo Foram criados Por Deus Para ajudá-lo A lidar com o purgatório E como Pocoyo Esteve no purgatório Quando criança Isso significa Que ele morreu Ainda criança Uma mensagem Meio sombria Guilhermo Garcia Carci Publicado em um fórum Em 2012 Essa é uma das teorias Mais bizarras do show Pois é É bizarro mesmo E como foi escrito Por um usuário qualquer Obviamente Essa teoria é desmentida Hum Mas é bizarro Pensar nisso Embora eu particularmente Não acredita em purgatório Uma bobagem isso Essa é a teoria Que tudo que aconteceu No mundo de Pocoyo Na verdade Se passa na mente De uma criança O que explicaria É o básico Fundo branco E o porquê De ter somente árvores Em outras palavras É mais uma teoria boba Para deixar o desenho Mais assustador Foi a mesma teoria Que eu ouvi dizer Do Ash Do Pokémon Tá ligado Que tudo aquilo Que acontece no universo Lá do Pokémon Na verdade É só o Ash sonhando Porque ele nunca sai De 14 anos O cara tem 14 anos Desde quando eu tinha 14 anos Eu já tenho 37 hoje Tá ligado O cara não sai Daquele jeito ali Então ele tá até hoje Em coma Uma parada assim Que eu tinha ouvido Falar uma vez Então Enfim Acabou? E esse foi o Icebag Do Pocoyo Teve várias camadas Que não estavam No Icebag Ou eu não consegui encontrar Daí Eu tive que colocar Algumas no lugar Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E queria agradecer Ao Raider Por ter participado Do vídeo Não se esqueça De verificar O canal dele Na descrição Tá bom? E se vocês quiserem Ajudar o canal Tenham Ou seja membro E é isso Eu vou ficando por aqui Falou Valeu Tamo junto João Sucesso Meu brother Desde já Quero agradecer A todos os membros Do canal Por estarem Contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês Têm feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda Não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver Vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo Do WhatsApp E talvez Outras coisitas Mais Um salve A todos Do Agente Negão Valeu E é isso E esse daí Foi o João Tu Trazendo para nós Um pouco de Pocoyo Para que No caso Eu que não conheço Muito sobre o desenho Eu entenda melhor O que se passa lá Bom E eu posso dizer que Como eu falei para vocês Na metade do vídeo Falo agora Não seria um desenho Que me chamaria a atenção Para assistir hoje Creio que de repente Seria mais para o meu filho Inclusive Uma coisa engraçada Aconteceu Eu estava passando Aqui na televisão Da sala Geralmente meu filho Vê os desenhos dele lá Ele está assistindo muito Joãozinho Que é uma das animações Que tem no YouTube Que é educativo Para caramba É muito legalzinho também E ensina muita coisa legal também E tipo Sem eu pesquisar nada De Pocoyo Apareceu lá Não sei se era um episódio Algum filme Alguma coisa sobre Pocoyo E não era esse vídeo Aqui do João Tá ligado Eu até mandei a mensagem Para ele no WhatsApp Aqui falando sobre isso Ou seja Somos viziados Todo tempo E a gente não sabe Bom De qualquer forma Eu deixo meus parabéns Aqui para o João E também Para o Raider E os caras E os caras Mandam bem para caramba Nas análises A dublagem De vocês A narração Melhor dizendo De vocês É muito boa A edição do João Como sempre Arrebentando E eu espero Que você continue Trazendo aí Belos vídeos Para nós virmos Aqui com a galera Também Nesses dois vídeos Que estão aparecendo Aqui agora do lado Me dá essa moral aí E é isso Até a próxima E valeu